Tá ruim de aturar Pôr do sol na gamboa sem ela Tá ruim de aturar Madrugada fria sem ela É triste saber Que a nossa história acabou Que já não tem mais prazer Que já não tem mais amor Vou me acostumar Domingo na Ribeira sem ela Vou me acostumar Fazer planos na vida sem ela Vou me convencer Que a nossa história acabou E entre a gente ficou só Essa canção de amor Tá ruim de aturar Pôr do sol na gamboa sem ela Tá ruim de aturar Madrugada fria sem ela É triste saber Que a nossa história acabou Que já não tem mais prazer Que já não tem mais amor Vou me acostumar Domingo na Ribeira sem ela Vou me acostumar Fazer planos na vida sem ela Vou me acostumar Vou me convencer Vou me convencer Que a nossa história acabou E entre a gente ficou só Essa canção de amor Essa canção de amor Lé, 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 lé Lé, 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 lé Lê, 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 lê Lê, 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 o clima é esse Ah, tá gostosinho? Bagotinho do Cato Ele Eu sou do Serena, ela gosta de sol Sou pagodeira e ela quer sertanejo, mas quando a gente se pega é Desejo, desejo E só que a balada diz que xandão, e no pagode é cerveja que eu bebo Mas quando a gente se pega é Desejo, desejo A patricinha parou, e no pretinho camou, e o nosso lance rolou Rolou, rolou Provou sermeja gelada, já curtiu madrugada, se amarrou na pegada E agora é comigo que ela quer ficar Tá, tá, tá gostosinho Tá, tá, tá gostosinho Tá, tá, tá gostosinho A patricinha parou no pretinho Tá, 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 tá gostosinho Bem gostosinho Tá, tá, tá gostosinho A patricinha parou no pretinho Eu sou do sereno e ela gosta de sol Sou pagodeira e ela quer sertanejo, mas quando a gente se pega é Desejo, desejo Só que a balada diz que xandão, e no pagode é cerveja que eu bebo Mas quando a gente se pega é Desejo, desejo A patricinha parou, e no pretinho camou, e o nosso lance rolou Rolou, rolou Provou cerveja gelada, já curtiu madrugada, se amarrou na pegada E agora é comigo que ela quer ficar Tá, tá, tá gostosinho Tá, tá, tá gostosinho Tá, tá, tá gostosinho Ai, 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 que delícia! Pagodinho do Cato Lê, o clima é esse! Quando eu pego no cavaco, eu não pego pra brincar Eu sou partilheiro na arco, boto o bicho pra pegar Quando eu entro no pagode, vou até o amanhecer E só saio do pagode depois que a preta mexer Sambaí, sambaí, sambaí pra poeira subir Sambaí, sambaí, sambaí pra poeira subir Sambaí, sambaí, sambaí pra poeira subir Hoje eu vou declarear, vou até o amanhecer E não paro de cantar, quero ver o samba, bebê Hoje eu vou perder a hora, hoje eu não vou parar E se a preta briga, ela que dorme no sofá Sambaí, sambaí, sambaí pra poeira subir Sambaí, sambaí, sambaí pra poeira subir Sambaí, 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 sambaí Pagodinho do Cato Lê, sambaí pra poeira subir Quando eu pego no cavaco, eu não pego pra brincar Eu sou partilheiro na arco, boto o bicho pra pegar Quando eu entro no pagode, vou até o amanhecer E só saio do pagode depois que a preta mexer Sambaí, sambaí pra poeira subir Sambaí, sambaí, sambaí pra poeira subir Sambaí, sambaí, sambaí para poeira subir Sambaí, 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 sambaí pra poeira subir É, pagodinho do Cato Lê O clima é esse, meu compara Sem força e sem correria Só no talento Sambaí, 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 Sambaí pra poeira subir Vagodinho do Capulê, o clima é esse! Lê, 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 Lê suis deficiente Brigou comigo e não quer mais me ligar E fez promessa de não mais me procurar Mas nessas noites, som de madrugada fria Quando ela lembra o corpo tudo arrepia Falou comigo que não quer saber de mim Na vida dela nunca amou ninguém assim Mas sei que a noite quando desejo chegar Na cama dela ela vai me procurar Que é fogo o que a gente sente É fogo o clima da gente É fogo e não vai apagar Numa roda de samba na mesa de bar Que é fogo o que a gente sente É fogo o clima da gente É fogo e não vai apagar Numa roda de samba na mesa de bar Lê 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 l Madrugada fria, quando ela lembra o corpo todo arrepia Falou comigo que não quer saber de mim, na vida dela nunca amou ninguém assim Mas sei que a noite quando desejo chegar, na cama dela ela vai me procurar Que é fogo, o que a gente sente, é fogo, o clima da gente É fogo e não vai apagar, numa roda de samba na mesa de bar Que é fogo, o que a gente sente, é fogo, o clima da gente É fogo e não vai apagar, numa roda de samba na mesa de bar Lelelelele E lelelele Lelelele Un clima é assim Lelelele Lelelele Lelele 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 Eu só quero agradar essa mulher E por isso faço o que ela quer Tudo que ela me pede eu dou Ainda faço tudo com amor Mas a tarde eu saio de casa Quando eu volto já é madrugada E por isso ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Quando eu chego ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Quando eu chego ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Eu só quero agradar essa mulher E por isso faço o que ela quer Tudo que ela me pede eu dou Ainda faço tudo com amor Mas a tarde eu saio de casa Quando eu volto já é madrugada E por isso ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Quero luz acesa, luz apagada Quando eu chego ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Quando eu chego ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Luz acesa, luz apagada Luz acesa, luz apagada Quando eu chego ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Luz acesa, luz apagada Quando eu chego ela fica irritada Quero luz acesa, luz apagada Todo dia tem frio lá em casa É luz acesa, luz apagada, é luz acesa Ai, ai, ai Amém